Para fazer essa nossa salada aqui, o que a gente precisa? A gente precisa da chicória, lógico, já lavada. Vamos precisar de cebolas, fatiadas, finas. Toicinho de porco, tá? A partir do couro, com gordura. Não precisa ser aquela parte da barriga. A barriga, ela vai ter muita carne e essa carne vai queimar. Então o toicinho com menos carne mesmo, para fazer um torresminho, um pururuquinha, tá? Além disso, um bom vinagre, bem forte, tinto, sal e pimenta. Quer a receita completa? É só entrar neste link que está aqui. Ou na descrição do vídeo no YouTube. Começando então, vou pegar o toicinho, vou pôr aqui na panela. E com o fogo baixinho e muita paciência, vou deixar ele derretendo toda a gordura e ficando maciozinho. Quando eu ver que o couro está maciozinho, eu aumento o fogo para pururucar, tá? Então, deixa ele aqui. Nessa outra panela eu vou colocar o vinagre. E a cebola. Vou aferventar, não é para cozinhar demais a cebola. Eu vou aferventar, ela vai pegar uma determinada cor. E aí eu vou retirar e vou levar para a geladeira. Bom, nossa cebola aqui já aferventou, tá? Aí por uns dois minutos, já pegou. Já adquiriu a cor e o sabor do vinagre. Vou desligar, vou passar ela para essa travessinha aqui, ó. E isso aqui vai para a geladeira, enquanto o toicinho vai adiantando. Bom, como é que nós estamos aqui? Ó, lentamente fritando. Eu ponho a tampa, porque é toicinho, estoura, né gente? Põe a tampa aí também. Além de você não se queimar, não vai sujar todo o seu fogão. Olha só quanta gordura a gente já tem aqui. A gente não pôs gordura. Toda essa gordura aqui saiu desse toicinho. E vai sair bastante, que não é barriga. Que tem bastante carne e pouca gordura. Isso aqui é toicinho com muita gordura, tá? Deixa ele continuar aí com o fogo baixo. E agora eu vou fazer o quê? Vou rasgar a chicória. Rasgar com a mão, que é como os coloniais faziam. Aqui tem uma vantagem, é que quando a gente não utiliza a faca, a verdura oxida muito menos, né? Então, rasgando com a mão, pô, rasgar toda ela. Olha só que legal. Estamos lançando a minha coleção de livros de receitas digitais. São mais de 400 receitas separadas em 15 volumes. Tem o volume de carne bovina, tem o de frango, tem o de risoto, tem as sobremesas, as massas, frutos do mar e muitos outros. Somente nesse mês, você compra a coleção completa com um super desconto de lançamento. Acesse agora mesmo o endereço chefetaico.com.br, clicando nesse link aqui, ó. O endereço também está na descrição do vídeo. Aproveite essa oferta de lançamento. Bom, com paciência, fogo baixo, mexendo, ele foi chegando. Quando chegou no fim, eu aumentei o fogo para ele pururucar e aí é quando ele espirra bastante, tá? Por isso a tampa. Ó, a tampa está toda cheia de gordura que espirrou. Então, esse cuidado você tem que ter, você vai fazer sem tampa. Com a tampa é muito fácil fazer, tá, gente? Sem a tampa é complicado para você. Então, faz uma panela que tenha tampa. Se for de vidro, melhor ainda para você olhar. E quando ela está nessa fase de espirrar, quando ele começa a espirrar, a melhor maneira de mexer é você pegar um pano, na panela adequada sua aí, e mexe dessa maneira aqui, ó. Tá? Essa é a maneira ideal para você mexer. Tá? Para você não abrir, para não correr o risco de espirrar a gordura em você. Muitas vezes você deixa de fazer um toicinho gostoso, porque justamente você não quer que suje todo o fogão e também não quer se queimar, tá? Então, ó, que show que ficou esse nosso toicinho, ó. Fazendo barulho, ó. De tão, ó, encheu a boca da água, hein? De tão no ponto que ele está, por uruquinha. Fazer o que agora? Escorrer, peneira, tá? Lugar de escorrer torresmo, escorrer fritura, é peneira. Peneira, não é no papel, papel encharca. Então, aqui na peneira. Bem escorridinho. Ó o barulhinho que ele está fazendo, ó. Está frigindo ainda, ó. Sem queimar no ponto correto. O fato, deixa eu só tirar aqui para mostrar uma coisa para vocês. O fato da gente fritar em fogo baixo, eu tenho aqui, ó, uma gordura de porco sensacional para cozinhar claríssima. Sem estar queimada. Então, isso eu posso usar para fazer arroz, para fazer feijão, para fritar ovo, para fritar bife. Você pode usar nos mais diversos preparos, todo o sabor da banha de porco. A cebola ficou na geladeira. Olha que cor linda que ela está. Pegou todo aquele sabor. E aí, só resta para a gente montar a nossa salada. Essas três coisas prontas, isso aqui é uma salada. Você vai misturar na hora de servir. A opção aqui é a seguinte, você pode pôr azeite aqui ou você pode usar um pouco da gordura. Eu vou pôr um golinho de azeite. Aqui. Vou pôr aqui uma pitada de sal. Nosso torrezo está a sair sal, vamos pôr um pouquinho de sal no torrezo também. Pimentinha. Mexer aqui. Está pronto o tempero. A gente pega esse tempero, põe aqui na salada. E mexe isso aqui muito bem mexido. Agora, só falta apresentar como a gente come hoje nos restaurantes de Santa Felicidade ou nos restaurantes que fazem comida colonial italiana aí pelo Brasil todo. Essa nossa deliciosa salada de chicória colonial. Por cima, o torresminho, o uruca. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem para ser muito mais feliz aqui cozinhando com o chefe Taíco. Música Música